Estamos de volta para o último bloco do nosso programa, que hoje entrevista a advogada especialista em Direito Previdenciário, Carolina Melhado de Castro. Bem, advogada Carolina, quais os casos mais comuns de ajuizamento de ações no Direito Previdenciário? Então, para mim, o unânime é o restabelecimento de auxílio-doença e a concessão também de auxílio-doença, concessão de aposentadoria por invalidez, reconhecimento de tempo rural, concessão de benefício assistencial, averbação de tempo de contribuição, sede de justiça estadual, podemos citar a transformação de espécie de benefício, concessão de auxílio-acidente, enfim, inúmeras demandas que a gente poderia citar várias, mas as mais procuradas eu acho que são essas. Muito bem, seria desejável, saudável que o próprio governo patrocinasse campanhas de esclarecimento da opinião pública, do cidadão comum, que muitas vezes não é tão ilustrado nessas questões de Direito Previdenciário, sobre o elenco, o conjunto de direitos que o cidadão tem, mas a gente não observa esse tipo de campanha de esclarecimento. Quando o cidadão tem uma dúvida, a quem ele deve recorrer? Em tese, ele deveria recorrer ao órgão previdenciário, falta esclarecimento para o segurado? Falta, isso aí é claro que isso acontece. A forma hoje, como eu vejo, é procurar um profissional habilitado, no caso um advogado, para esclarecer essas dúvidas para ele. Bom, as dificuldades repetidas de atendimento no INSS não poderiam ensejar, provocar até uma ação civil pública para se buscar uma solução mais geral, que tivesse um caráter de efetividade para acabar com toda essa dificuldade que nós vemos hoje? É, eu acho assim, uma ação civil pública geral, eu não vejo a possibilidade, mas eu acho que o que tem acontecido é ações civil públicas em pontos específicos, em determinados focos, onde o problema está grave, onde o problema deve ser urgentemente solucionado. Então, como exemplo de ações civis públicas hoje, que eu posso citar aquela que eu já falei, né, que é o prazo de 15 dias para o INSS conceder o benefício desde a data do agendamento, não concedendo nesse prazo, deve conceder provisoriamente o benefício até a data da perícia, baseado no atestado do médico assistente do segurado. Temos outra ação civil pública quanto ao pedido de prorrogação, que o que acontece? O segurado vai lá, pede o benefício, vamos supor que ele pediu hoje o benefício, né, foi concedido até julho de 2012, até 15 de julho de 2012. 15 dias antes de acabar o benefício, se ele se sentir incapaz ainda para voltar para o trabalho, ele vai fazer um pedido de prorrogação do benefício, tá? Então, assim, a perícia foi marcada para outubro desse pedido de prorrogação. Então, até outubro tem uma ação civil pública que garantiu o pagamento do benefício do segurado até a data da perícia, no pedido de prorrogação. Existe o pedido de reconsideração, que daí não garante o pagamento para o segurado do benefício, é no pedido de prorrogação, que às vezes as pessoas confundem esses dois pedidos. Tem uma ação civil pública que ela prevê um novo modelo de concessão de benefício. Como é que é esse novo modelo? Quando o afastamento não superar 60 dias, o segurado não precisa fazer perícia para ter a concessão do benefício. Isso é feito eletronicamente, né? Então, assim, é um modelo novo que está sendo implantado ainda. Parece que no Rio Grande do Sul já estão fazendo testes com esse novo sistema. O médico assistente emite o atestado com o prazo de afastamento. Se esse prazo não superar 60 dias, ele cadastra eletronicamente esse atestado e o benefício é concedido sem a necessidade de fazer perícia. Muito bem. E a quem caberia a iniciativa dessas ações civis públicas? Caberia ao Ministério Público Federal, por exemplo, as Defensorias Públicas da União, enfim, outras entidades que são elencadas num dispositivo legal que tem legitimidade para entrar com ação civil pública. E o cidadão comum pode, inclusive, contribuir com as autoridades responsáveis por esse tipo de ajuizamento, subsidiando, trazendo informações, inclusive as suas próprias vivências, reclamações que tem a respeito? Sim, com certeza. Existe uma ouvidoria no próprio INSS, né? O segurado vai lá e faz as reclamações. Se não foi bem atendido, se demorou muito tempo, ele, acho que, ajuda a fazer esse tipo de reclamação, né? Ele pode ir até o Ministério Público, fazer uma denúncia contra determinado órgão. Enfim, o segurado, ele deve ajudar também, mostrando quais são as dificuldades que ele passa para que as providências possam ser tomadas. Muito bem, nós estamos nos encaminhando para o final da nossa entrevista. Eu gostaria de deixar a senhora à vontade para fazer a sua conclusão. Eu acho que o atendimento no INSS já foi pior nas décadas passadas, já melhorou muito hoje e caminha para cada vez mais se aperfeiçoar, é isso que a gente espera, né? Seja aumentando o número de funcionários, de servidores, seja qualificandos, seja aumentando o número de agências para o segurado ter mais acesso, um melhor acesso, né? Enfim, quanto aos procedimentos judiciais, eu acho o seguinte, que a tutela antecipada deveria ser melhor apreciada. Isso já é uma crítica que a gente faz ao judiciário, porque muitas vezes o segurado está numa situação de penúria, ele precisa muito do benefício, entra com o processo judicial, pede tutela antecipada. tutela antecipada só é concedida quando há perícia judicial, perícia judicial demora também. Então, ele fica ali no limbo, ele fica sem receber da empresa em que ele trabalha, ele fica sem receber do INSS naquele momento em que ele mais precisa, né? Então, eu acho assim, ó, a seguridade social é hoje, para mim, uma das políticas mais importantes do país, porque é aquela política para quem realmente necessita, pessoas que estão necessitadas e muitas vezes não obtém aquela prestação do Estado que ele espera. Muito bem, advogada Carolina, o nosso tempo está concluído. Eu agradeço muito a sua participação. Obrigada a você. Chegamos ao fim do nosso programa, hoje discutimos as dificuldades de efetivação dos direitos a benefícios previdenciários. Nossa convidada foi a advogada especialista em direito previdenciário, Carolina Melhado de Castro. Visite nosso canal no YouTube, após a barra é só digitar Justiça do Trabalho SC, sem cedilha. E você também pode nos seguir no Twitter, no endereço TRT Underline SC. E se preferir, envie uma sugestão de entrevista para ascom.trt12.jus.br. Voltamos semana que vem com mais um tema do seu interesse. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho